Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção a Avenida Ângelo Chaves e depois vire à esquerda na Avenida Ângelo Chaves. Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves e depois vire à esquerda na Avenida Ângelo Chaves. Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves e depois vire à esquerda na Avenida Ângelo Chaves Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves e depois vire à esquerda na Avenida Ângelo Chaves Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves e depois vire à esquerda na Avenida Ângelo Chaves Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves e depois vire à esquerda na Avenida Ângelo Chaves Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves e depois vire à esquerda na Avenida Ângelo Chaves. Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves e depois vire à esquerda na Avenida Ângelo Chaves. Em 500 metros, vire à esquerda na Avenida Bosque, rua Visconde de Porto Seguro. Em 500 metros, vire à esquerda na Avenida Bosque, rua Visconde de Porto Seguro. Em 400 metros, vire à esquerda na Avenida Bosque, rua Visconde de Porto Seguro. Em 300 metros, vire à esquerda na Avenida Bosque, rua Visconde de Porto Seguro. Sim, já está ótimo. Sim, Siga, está ótimo. Em 200 metros, vire à esquerda na Avenida Bosque, rua Visconde de Porto Seguro. Vire à esquerda na Avenida Bosque, rua Visconde de Porto Seguro e depois seu destino estará à esquerda. Seu destino está à esquerda. Siga na direção sul na Avenida Bosque, rua Visconde de Porto Seguro em direção à Praça da Imacuada Conceiçal. Em 200 metros, seu destino estará à direita. Seu destino está à direita. Siga na direção sul na Avenida Bosque em direção à Avenida Brasília e depois vire à esquerda na Avenida Brasília. Siga na direção sul na Avenida Bosque em direção à Avenida Brasília. da Saúde Brasília, rua Visconde de Porto Seguro em direção ao Federico de Porto Seguro- warm-láceira. Siga na direção sul na Avenida Bosque em direção à Avenida Brasília e depois vire à esquerda na Avenida Brasília. Siga na direção sul na Avenida Bosque em direção à Avenida Brasília e depois vire à esquerda na Avenida Brasília. Siga na direção sul na Avenida Bosque em direção à Avenida Brasília e depois vire à esquerda na Avenida Brasília. Vire à esquerda na Avenida Brasília. Continue na Avenida Brasília por dois quilômetros. Continue na Avenida Brasília por dois quilômetros. E aí Vire à esquerda E aí E aí É uma água feia? E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Aqui tem um arredador Que vai conseguir Seguimos no copo Seguimos no copo Seguimos no copo Empresas no copo Pra que? Não vai levar nada não Eu tava falando que todo o andes vai pra praia Tá falando que eles não fecham Não acho que não fecham Eu ia dar uma meia feira assim que a gente chora lá Aqui Tá pra ti Tá seguindo todo dia? Todos os dias na minha vida E aí Não é só o que você vai dar um pouco São o que você já Tchê Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê Tchê, tchê, tchê 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 Música Em 200 metros, na rotatória, continue em frente e mantenha-se na Avenida Brasília. Música Aí esses cargos andam. Esses cargos... Pesado, ele não deu conta de ir. Não de sumir nada dentro do Palace não, mas o Palace também. Pesado, né? Em um quilômetro, continue em frente na BR-020, BR-030. Pesado, né? Não tem que pisar no carro, Carlos. Tem que pisar, não. Não tem que pisar, não. Não tem que pisar, não. É de coca, é de coca, é de coca, é de coca por nuca. Não tem que pisar, não tem que pisar, não tem que pisar. Não tem que pisar, não. Não tem que pisar. Não tem que pisar. Continue em frente na BR-020, BR-030 e depois vire à esquerda na Rua Benedito Tasso Dutra. Vire à esquerda na Rua Benedito Tasso Dutra. Continue em Rua Benedito Tasso Dutra por um quilômetro e meio. Continue em Rua Benedito Tasso Dutra. Vire. A gente pega pra outra pessoa Eu sou doente Eu quero ajudar a pessoa que entra e usa tudo que estou fazendo lá dentro e paga 10 mil por dentro Nessa situação, eu estou fazendo e paga 10 mil pra dentro Eu sei que não sei o que eu tive desde que eu estou fazendo lá dentro A outra, a outra, a outra, a outra A outra, a outra, a outra, a outra Agora são metade Sim Está empresado na sala É, tem onde está o ele Mas onde está o erro é o contrário É um negócio que é um cara assim Cadê ele? Um negócio de sítio para tirar o erro que a gente já fez Ele tem que ir no sítio Ele tem que ir no sítio Ele tem que ir no sítio Arthur, a festa vai ser aqui O Chá Revelação, bem na esquina Está vendo? É bem ali onde estão aquelas cadeiras É bem ali O Chá Revelação O Chá Revelação O que é isso? O Chá Revelação O Chá Revelação O Chá Revelação Tem que ir no sítio Tem que ir no sítio Tem que ir no sítio O Chá Revelação Foi ótimo Não, você paga 50 contos Você não tem problema com isso É? 50 O Chá Revelação 100 100 100 800 100 100 100 100 500 100 100 100 Pirais motel, motel atração Advence 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 É da festinha Em 200 metros, mantenha-se à direita para continuar na rua Benedito Tasso Dutra. Em 100 metros, mantenha-se à direita para continuar na rua Benedito Tasso Dutra. Em 100 metros, mantenha-se à direita para continuar na rua Benedito Tasso Dutra. Mantenha-se à direita para continuar na rua Benedito Tasso Dutra e depois chegaremos ao destino. O desenho era ruim, mas trocou as embalagens e vendeu tudo. Mantenha-se à direita para continuar na rua Benedito Tasso Dutra em direção à rua 16. Em 300 metros, faça um retorno. Mantenha-se à direita para continuar na rua Benedito Tasso Dutra. Em 200 metros, faça um retorno. Mantenha-se à direita para continuar na rua Benedito Tasso Dutra. Faça um retorno Você conhece um ritmo, explica Não, você conheceu o lugar Essa piscina você não conhece Que ela pode ter um ritmo de qualquer momento Mas conheceu o lugar E outra, você era do mato Então... Você era do mato, seu porra Tá vendo? Esse cubo aqui também, ó A potência que ele era Se ele arrumasse igual Era onde ficava chegando lotado Em 2 km Vire a direita na BR-020 Em 2 km Vire a direita na BR-020 BR-030 É porque ele tem que começar a cantar, né? Pra quem tá aqui Porque vai chegando mais gente, né? Se não, deixa o lugar frio E num comum desse Como é que chama? Uma Gua Feia Gente, deixa o quê O que é isso? É a Gua Feia A Gua Feia Acho que tem o carro do lado do barco Que barco entregaram, né? É a entrevista A entrevista Então... ... Não é não, hoje em dia? Não é não? Não é não, eu vi um vídeo na internet, o cara veio com tua mulher bonita, e aí? Tá difícil arrumar um namorado, já arrumar um namorado, já beijou na boca? Pelo, eu tô aqui desde uma hora da tarde, agora já é oito horas da noite. Eu e minhas amigas somos mulheres bonitas, ninguém chegou menor, nenhum homem nenhum. Aí depois ele filmou. Vire à esquerda na rua Benedito Tasso Dutra e depois vire à direita para permanecer na rua Benedito Tasso Dutra. Em 600 metros, vire à direita na rua Benedito Tasso Dutra. Vire à direita na rua Benedito Tasso Dutra. Tá esquisito. É porque antigamente... Vire à direita na rua Benedito Tasso Dutra. Ainda mais que Lulinha tá aí. Aí Lulinha foi, agora que tudo mandou hoje. Lula é aprova, sanciona a lei dos autistas, né? É obrigatório para autistas e preferencial. Já era prioridade, só que Lula aproveitou o barco da merda que ele fez, chamando os deficientes de... E sem parafuso, que foi lá e sancionou a lei. Tinha de passar para dois salários. Tá. Vai, esperando. Tá. Tô esperando, amiga. Tinto de bestecer, férias. Ah, não é? Olha, que é que o povo deve perder o momento. Só na merreca. Porque o Bolsa Família, antigamente, era Sessenta Couto. Olha aí. Aí o povo fazia FIPA, ganhou mais. É lógico. Fazer o governo também, dar dinheiro de ninguém que ia trabalhar pra vocês. Mas não tá trabalhando por causa do governo, moço. Não. Não tá fazendo faxina. Sim. O que é de que... É. Tô falando assim, as pessoas, qualquer mexaria não quer trabalhar. É. Como é que vai virar o Brasil se as pessoas não trabalhar, moço? Não. Não. Então o brasileiro não pode deslegar ali, não. Porque vão trabalhar, não. Em 500 metros, vire à direita na rua Benedito Tasso Dutra. Em 400 metros, vire à direita na rua Benedito Tasso Dutra. Em 300 metros, vire à direita na rua Benedito Tasso Dutra. É. 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 Vire à direita na Rua Benedito Tasso Dutra. Vire à direita na Rua Benedito Tasso Dutra. Continue em Rua Benedito Tasso Dutra por 1,5 km. Em 1 km, vire à direita na BR-020-BR-030. Em 1 km, vire à direita na BR-020-BR-030. Em 1 km, vire à direita na BR-020-BR-030. Em 2 km, vire à direita na BR-020-BR-020. Vire à direita na BR-020-BR-020. Vire à direita na BR-020-BR-020. Fazer ventos Movimentar o curso de cidade Essa aqui não Agora isso aqui vai ser um motel Que tão rápido que tão construindo aqui Isso aqui vai bancar aqui tudo Pelo jeito vai ser arrumadinho Pelo fato de ter uma caixinha assim Tipo um vidalzinho assim na entrada Isso aqui vai ser novo também É Poxa madeira Por que você tem que voltar a fazer? O que é isso? O que é isso? É um chá de revelação Vai ser o vídeo É um chá de revelação Agora eu passo por lá Veja onde a gente vai E aí Não está, não é? É um chá de revelação O que é isso? É um barulho 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 Não, não tem rinha Aqui Em 300 metros, vire à direita na BR-020, BR-030. Em 400 metros, faça um retorno. Em 400 metros, vire à direita na BR-020. Em 400 metros, vire à direita na BR-020. Primeiro acesso. Continue por um quilômetro. Em 400 metros, vire à direita na BR-020. Em 400 metros, vire à direita na BR-020. Vamos lá. Em 200 metros, na rotatória, pegue a segunda saída para a Avenida Lagoa Feia. Em um quilômetro e meio, vire à esquerda na rua São Pedro. São Pedro. Vire à direita na Avenida Lagoa Feia. Vire à direita na Avenida Lagoa Feia. Continue na Avenida Lagoa Feia por um quilômetro. Um quilômetro. Um quilômetro. Vire à direita na Avenida Lagoa Feia. Fica doido pra chegar no final de semana, pra que então? Então o que é que você tem, arrumar serviço no final de semana? Ah, vai, vai, não sei se o dinheiro é de nada Você tá deidando, você não fica com o que é o trabalho Eu não perdi não Tá bom, tem que ir Estreta alto, mais, tá Em 600 metros, na rotatória, continue em frente e mantenha-se na Avenida Lagoa Feia Em 500 metros, na rotatória, continue em frente e mantenha-se na Avenida Lagoa Feia Por que essa cara que você tá fazendo aí, não? Não, não, não Em 200 metros, na rotatória, continue em frente e mantenha-se na Avenida Lagoa Feia Em 150 metros, seu destino estará escondido Seu destino está à esquerda Seu destino está à esquerda Vire à direita na Avenida Brasília 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 Em 200 metros, vire à esquerda na Rua Augusto de Andrade Vire à esquerda na Rua Augusto de Andrade Vire à direita na Avenida Brasília 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 Ângelo Chaves. Em 300 metros, vire à esquerda na Avenida Ângelo Chaves. Vire à esquerda na Avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na Avenida Ânguera. Vire à esquerda na Avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na Avenida Ivone Saad. Em 50 metros, vire à esquerda na Avenida Ângelo Chaves. Vire à direita na Avenida Ivone Saad. É porque quando você compra, você não sabe como é que é, né? Eu sei que eu ganho até 500 mil. 500 mil no vestido. Vou pegar quase 5 mil no todo mês. Com mais de 3 mil noas, 6 mil. E aí nós já ganhamos dinheiro no internet, não sei como. Em 600 metros, faça um retorno na Rua C. Em 500 metros, faça um retorno na Rua C. Eu quero esse... Esse bebê agora eu quero... Não quero dar sede, não. O quê? Esse bebê de agora eu não quero dar sede, não. Não quero dar sede? Não quero dar sede. Não quero dar sede. O que você tá falando? Dar seda o que? Eletrônico, eu falei! Ai ai ai, eu vou adivinhar que é eletrono? Se dar é outra coisa pra mim. Você tá falando nada de dar, eu vou falar de eletronico. Você que falou! De estranho. Eu não quero dar seda. Aí eu falei, eu não quero dar seda, eletrônico. Você não escutou. Mente poluída. Mente poluída, não. Seguindo. Não sabe explicar. Faça um retorno na rua C e depois chegaremos ao destino. Mente poluída. Olha o laguinho do vovô. Olha a dona. Não, não. Quer dar seda? Como é que tá? Como é que tá ligado com o sol? Não, 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 não. Eu vou pôr a seda, eu tô com o mito. A gente tem um pouco de água Não tem um bom-sos Não tem um bom Ah, meu Deus, eu não sei quando está avançando Eu vou me perguntar Chegamos 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 PP A Formosa Go pode estar fechado hoje Em 200 metros Vire à esquerda na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek Em 150 metros Vire à esquerda na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek Vire à esquerda na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek Você pode sim fazer consórcio com nome sujo Mas poderá ficar com crédito bloqueado Até ser aprovado na análise de crédito da empresa administradora Caso não pagar as parcelas do consórcio em dia Lembre-se que você ficará impedido de participar das assembleias e sorteios pensados Em 200 metros Vire à direita na rua Augusto de Andrade Você pode sim fazer consórcio com nome sujo Mas poderá ficar com crédito bloqueado Até ser aprovado na análise de crédito da empresa administradora E caso não paguem as parcelas do consórcio em dia Lembre-se que você ficará impedido de participar das assembleias e sorteios pensados Vire à direita na rua Augusto de Andrade e depois seu destino estará à esquerda Pode, não fala nem que sim ou que não Sim, nada Nada, porque ou é ou não é, caralho Vire à direita Depois Vire à esquerda Em 200 metros Vire à direita na rua São Pedro Vire à direita na rua São Pedro e depois vire à direita na avenida Ângelo Chaves Vire à direita na avenida Ângelo Chaves Vire à direita na rua São Pedro Vire à direita na rua Augusto de Andrade Em 100 metros Vire à direita na rua 2 Vire à direita na rua 2 Em 200 metros, vire à direita na rua Augusto de Andrade Vire à direita na rua Augusto de Andrade e depois seu destino estará à direita Seu destino está à direita